A cidade espanhola de Barcelona teve pouco movimento neste sábado. Diante do número de contágios do novo coronavírus, que triplicaram em uma semana, as autoridades pediram que os moradores fiquem em casa. Por enquanto, trata-se de uma recomendação, mas pode ser o prenúncio de medidas mais restritivas. As coisas estão difíceis, mas aos poucos estava melhorando. Com as últimas notícias, ontem já ficou muito fraco. No sábado passado, a essa hora, La Rambla estava um pouquinho mais animada. Agora você olha ao redor e está tudo vazio. O governo catalão também proibiu as reuniões de mais de 10 pessoas e reduziu a capacidade dos bares. Já teatros e cinemas foram fechados. Todas as medidas foram ratificadas por um juiz. A Espanha é um dos países mais afetados pela pandemia, com mais de 28.400 mortos. Após um confinamento rígido, as restrições foram suspensas em 21 de junho. Mas agora é registrada uma aceleração dos contágios e há atualmente mais de 150 focos ativos no país. A maioria na Cataluña e na região vizinha de Aragón. Apesar do pedido expresso do governo regional da Cataluña, os serviços de tráfego registraram a saída de cerca de 350 mil veículos até as áreas costeiras próximas. O diretor do Comitê Regional de Monitoramento do Novo Coronavírus criticou a atitude e advertiu que o próximo passo é o confinamento domiciliar. O diaität em Sãobol T serviços de surpresa Aenda parainer a atitude dos webéis O diaz number thesis O diaz number e na temporada O diaz number E 되게sseo